As oportunidades que eu tive de defender o gol do Flamengo e substituir o Felipe foram jogos decisivos contra o Fluminense, o Cruzeiro, o próprio Figueirense, que foi um jogo importante. E eu acho que a gente tem que estar preparado sempre e não escolher a oportunidade. É um caro companheiro nosso, convivo com ele mais do que com a minha família. Você vê o cara passar por uma situação dessa, um pai de família, que tem filho, esposa, tudo é complicado. Só que a gente tem que esquecer isso na hora e saber que tem 40 milhões atrás da gente que tá dependendo do resultado, torcendo pela gente ali. Acho que a gente tem uma equipe médica muito qualificada que sabia o que fazer com ele. O mais difícil é o dia a dia, é a base, é o treinamento. Acho que lá é o momento de você ter prazer, de você ter felicidade, porque você tá encarando uma coisa que você sabe fazer, que você trabalha, então lá eu acho que é o teu momento feliz. Acho que não tem um porquê você ficar nervoso. Até porque você tem que encarar a tua oportunidade e você vai ser muito cobrado por ela. Eu sou bem querido com o pessoal do grupo, eu vejo todo mundo no vestiário, a gente percebe pelo olhar. De confiança, de estar tranquilo. O Bottinelli vem me dar um abraço e fala, tô contigo. Pô, a gente confia em você 100%, então você pode ir. Mas a gente percebe mesmo as coisas pelo olhar. Você sabe quando você tem um grupo que confia em você e independente de qual goleiro esteja, você pode estar tranquilo que você tem o aval do grupo. Eu não sou novidade pra torcida do Flamengo, né? São vários jogos, só esse ano são seis jogos, eu tomei um gol. Então isso não é novidade, eu vejo o carinho na rua, no computador, na rede social. Eu vejo que o pessoal confia muito em mim e isso me traz mais tranquilidade, saber que a torcida do Flamengo eu tenho a sua confiança com ele. Eu acho que você fazendo as coisas certas, corretas, o seu trabalho e torcer pelo sucesso dele, claro que as coisas acontecem naturalmente. Eu acho que se um dia eu for ser titular com o Felipe aqui ou ele em outro lugar, eu acho que isso aí acontece com naturalidade. A gente tem que estar aí preparado pra substituir o gol do Flamengo quando for solicitado. A gente sabe que jogar uma Libertadores é diferente, o clima é outro, os jogadores, o tipo de jogo é diferente, então a gente tem que estar atento. O Joel vai conversar com a gente, que ontem só eu do time que esteve em campo estive treinando, então ele vai estar com a gente esta semana, com certeza ele vai passar algumas coisas do Emilek e pra chegar na quinta-feira a gente poder corresponder ao todo. O Flamengo pra mim já não vai ser mais uma novidade, né? Que eu enfrentei de outra maneira que eu acho que foi muito mais complicado. Você encarar um jogo em cima da hora, agora eu sei que eu estou preparado. O Cantarelli é um cara que quanto ao primeiro, o terceiro, o quarto goleiro, ele quer deixar todo mundo ao mesmo nível pra não ter problema em caso de uma emergência, de qualquer problema. Então é encarar e ver pelo lado bom, que são oportunidades que estão surgindo na minha vida. E aí galera da TV Lance, espero que tenha gostado da entrevista aqui, pra mostrar um pouquinho mais do Paulo Vitor e saber que o gol do Flamengo está bem servido. Um grande abraço.